A loja acessório está cheia de novidades para o fim do ano. Para desfilar nas festas de fim de ano, a dica é usar peças chiques e abusar do brilho. E para o réveillon, ouse, escolha a cor com o significado que deseja para 2012 e misture com um tradicional branco. Assim, a loja acessório deseja a todos boas festas e uma estreia em 2012 com muito estilo para um próspero e feliz ano novo. A CIDADE NO BRASIL